Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vlog porque a gente tá saindo e essa é uma cena clássica que acontece aqui em casa. Eu tô pra sair com essa ser vergonha. Dá uma olhada. Vê se eu aguento com uma carinha dessa. E o que aconteceu? Ela tava toda presa na cadeirinha, toda encapotada e ela fez o número 2. É sempre assim, essa cadeirinha é mágica, né filha? Então, vamos lá, já tem que começar a trocando. Como vocês podem ver, ela está com outra roupa. Não, uma porque o capuz eu acho que ia atrapalhar aqui na cadeirinha. Oh filha, e ela, a hora que eu tô trocando, ela sempre faz xixi, né meu amor? Tá apertado? Já cresceu? Pronto, pronto, pronto. Pronto, 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 pronto. Conseguimos entrar no carro. A princesinha está lá quietinha. E, gente, demorou tanto pra fazer tudo que já deu hora de mamar de novo. Olha como é que tá aqui a rua. Só tem neve. Só tem neve. Tá um frio. Hoje, tava menos... Quanto tava, Fê? Menos 17? A hora que eu acordei, eu vi que tava menos 17. Dá uma olhada. É só branco. Aí, eu dou mamar. Aí, eu tô pra sair. Ela faz cocô, faz xixi. E aí, já deu hora de mamar. Aí, não. Eu fui me arrumar, tudo. Já deu hora de mamar de novo. Tá muito engraçado. A gente tá tentando ir encontrar a minha amiga Carol e as filhas dela pra sair um pouco de casa. Tô prestando atenção no trânsito. Oi, não sei se dá pra ouvir. O carro nem anda direito. E, na verdade, eu preciso ir em umas lojas com a minha irmã, comprar coisa pra casa mesmo. Então, vamos nos aventurar. Vamos ver como que a Vi se comporta. Ela é um doce. Ela é super tranquila. Mas, claro que quando você tira o bebê do ambiente, não, é pra cá, pra lá, pra lá, pode ser que tenha alguma diferença. Mas, então, vamos passear com a gente nessa aventura de menos 17 graus hoje. Gente, dá uma olhada como tá tudo aqui. Tem nevado todos os dias. É uma coisa de louco. Nunca passei no inverno assim. Que eu prefiro, claro, que fique tudo branquinho. Mas é ruim pra dirigir. É super perigoso. Então, tem que ir bem na manha. Mas tá muita, muita, muita nevo. Olha a situação. Tentadinho. Dá uma olhada no chão. Como que tá? Fogo de neve. Aí tem que cobrir ela. É um trabalho. Ai, que princesinha. Dormiu. Pra cobrir esse frio não dá. Mas ela tá bem coberta. Eu tenho esse negócio aqui que eu venhei. Uma capa. É pro inverno mesmo. É maravilhoso. E o que eu tô fazendo sem luvas? Eu não sei. Tá mais frio do que a gente imagina. Porque a gente fica no quentinho dentro do carro. Ou da casa. E a gente fica, ah, não dá frio. Aí você fica um minuto aqui fora. E eu falo, uuuh. Que loucura. Agora a gente vai nesse museu de criança aqui. A Bí só vai ver os sonhos, né? Nós viemos aqui no museu da minha cidade. Nunca tinha entrado aqui, claro, né? Não tinha motivo que é o museu da criança. E eu vim acompanhar a minha amiga com as filhas dela. E vim entrevistar a Bí. Aí eu resolvi colocá-la de frente assim. Só pra lá ver as coisas, as cores. Oh, princesa. Mas é super legal. Tem barco aqui. Um monte de criança. Olha essa sala de aula. Que demais, que demais. É bem old school mesmo, né? Aquela coisa antiga. Você vê nos filmes americanos. É verdade. O que é, Fê? Que você tá gostando? Ah, eu tô adorando, né? Ah, é gru. Você tem que usar a cadeira, então eu não caio. Mas é lindo, ó. Que gracinha. O pessoal falou que aparecia com a professora Helena. Vamos ver. Então, pessoal... Aqui do lado contrário. Eita. Os bombeiros. Fizeram até o caminhão do bombeiro. Tem roupinha. Lá embaixo tem tipo uma loja, um supermercado. Muito, muito legal. Uma ótima opção pra dias frios assim. Quando a Ví crescer, com certeza, a gente vai vir aqui mais vezes. Estou aqui no museu da minha cidade pela primeira vez com a Vitória. Ela tá adorando. Ela nunca se divertiu tanto. Olha que legal o tamanho das fotos. A Vitória tá dormindo, princesa. Olha esse carro aqui, cheio de milho. Que coisa doida. O vidro estragou. Estragou. Tá quebrado. Tem que arrumar o carro. Tem que arrumar o carro. O vidro tá quebrado. As crianças estão aqui junto. Estão passeando. Só que a Vitória dormiu. A Vitória dormiu. E aí... Ela tá perdendo a festa, né, filha? Tá perdendo a festa. Vocês pediram e eu trago ele aqui. Eu cheguei em casa e o Ricardo tá aqui. Tá todo mundo preocupado, amor, com você. Como que você tá. Se você tá sendo um bom pai. Eles querem a sua opinião. Só eu apareço. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Não, mas tem que ser um vídeo mais longo pra falar tudo, né? Eu sei, mas... Dá... O pessoal tá preocupado com você. Se eu que apareci sozinho. Tô cansado. Bastante cansado. A gente tá... Os últimos três meses foram uma loucura pra gente. É verdade. Da família vindo aqui. Que foi ótimo. Ajudou pra caramba. E aí que a Vi nascendo. E todas as modificações que a gente tem que fazer assim de... A vida. Mas tá fenomenal. Chegar em casa e ver o sorriso dessa menina aqui. Não tem preço. Amor, tá todo mundo falando que você... Que ela é a sua cara. Ela é a minha cara. E realmente não tem como negar. É a cara do papai. É a minha menininha. É a minha cara. É a cara do papai. É a minha filha. Vamos mostrar pra todo mundo que eu tinha a cara do papai. O papai fez uma rota agora. Acabou de mamar. Nossa. Ela tá mamando muito. Eu não sei o que tá acontecendo. Desde ontem. No começo, quando ela era pequenininha, ela mamava bastante. Tipo uma hora. Assim, meia hora em cada seio. Aí ela parou. Passou a ser mais de 15, 15 minutos. Minha filha, agora eu tô com muita fome de novo. Né? É. Ai, meu amor. Eu só quero beijar ela. Eu só quero beijar ela. Ela olha pra gente com um olhar, assim, que não tem preço. Minha menininha. Você tá olhando pra mamãe? Minha bela. Minha linda manivela. A gente tem um milhão de músicas já pra ela. E hoje, gente, quase não deu pra filmar mais porque eu fiquei sentada dando mamar uma hora toda vez que eu dou mamar. Sabe o que é engraçado, amor? Tipo, a gente saiu, eu cheguei no museu lá da criança, eu já sentei e tive que dar mamar. A gente fez menos de coisa, já deu a hora de dar mamar de novo. Tipo, a gente fica presa, mas eu não trocaria isso por nada nesse mundo. É a melhor sensação. Dói um pouco, mas vale a pena, né? Princesa. Né, princesa. O pessoal quer saber se você já trocou fralda? Já, lógico. Várias fraldas. Oi, meu amor. Umas três. É, por aí. Por aí mais. Ele aprendeu lá no médico. Mas olha a cara, a sua cara mesmo. Não tem jeito. Tá pitando o fogão ali. Eu tenho louça pra lavar. A vida é real mesmo. Tenho louça pra lavar. Hoje a gente ganhou mais uma comida congelada. Aqui, minhas amigas aqui. Isso é uma coisa muito legal de americano. Eles deram várias comidas congeladas pra quando você chega do hospital, depois do parto, pra você não ter trabalho de cozinhar. E, claro, né? Tinha minha família aqui. Isso me ajudou também. O fato das pessoas fazerem comida e darem pra você levar pra casa, pra você não ter que se preocupar com isso, é demais. Hoje tem um macaroni and cheese. Parece que tá lindo. Tu tá olhando a luz, filha? Eu tô olhando alguma coisa. Que delícia. Não é o macaroni and cheese que eu fiz no canal, porque o que eu fiz ele era meio saudável, com couve-flor e tal, nada a ver. Esse aqui é o tradicionalíssimo. Eu não sei como ela fez, mas a gente vai provar e vamos ver se tá bom. Agora eu tenho que lavar a louça, organizar aqui, porque ela acabou de mamar. Então, na hora que ela acaba de mamar, eu tenho que correr pra tentar fazer qualquer coisa, inclusive falar com vocês. Olha, olha. Olha ele olhando. Meu amor. Você é meu amor? Você tá orgulhoso de ser pai? Eu tô muito orgulhoso. De ter uma filha tão princesa. Uma filha tão maravilhosa. Tão calminha. Ela é tão calminha, gente. Ela é. Vou puxar a Flavinha. Ela é tão... Ela puxou o pai por fora e a mãe por dentro, né? É só falar que ela é calminha, ela reclama. Mas ela é uma princesa. É? Conversa, conversa com o pessoal. Que a sua voz é linda. Ai, que mão deliciosa. Eu amo você, Daddy. Olha quem apareceu aqui. Really? Vocês sabem que ele está... Ele tá tendo mais acidente em casa do que normalmente. Eu até tô olhando na internet como fazer, como poder ajudar ele, porque tá terrível, né? Agora é o finalzinho de noite. Tô aqui com a Vitória no chão. Às vezes ela fica cansada de ficar no colo. Daí ela fica meio inquieta, assim. A mamãe coloca ela no chão pra brincar. Né, meu amor? Né? Ela ainda não pega os brinquedos, mas ela gosta de ficar olhando. Né, filha? É, meu amorzinho? Eu ganhei esse tapetinho da minha amiga Carol. Ele abre, ele... Se você quiser, ele abre, ele tira o vácuo, ele fica inteiro no chão. Ou senão ele fica como se fosse um chiqueirinho, assim, uma caminha. E como ela tá no chão, eu tô com o tapete e tudo, mas tá muito frio aqui. Eu coloco várias camadas de cobertor, que aí não fica com as costas geladas. Vou aproveitar que o Ricardo apareceu um pouco no vídeo hoje e me perguntaram como ele tá se sentindo. Se ele tá se sentindo meio, assim, descanteio e tal. E eu acho que não. Assim, teve alguns dias que ele falou, ah, você só dá atenção pra ela, não sei o quê. Mas foi naquele momento, assim. Ele sabe que a Vitória precisa agora muito. Mas no geral, eu acho que não. Depois eu peço pra ele fazer um vídeo melhor falando... É, meu filho. Falando sobre o que ele sente de verdade. Eu sempre incentivo ele a pegar a Vitória, a fazer as coisas com ela. Porque dá pro pai fazer, né? Dá pro pai ficar... A hora de fazer o nenê arrotar, colocar no peito, assim. Então, eu acho que ele tem participado bastante. Inclusive, eu acho que mais do que eu esperava, pra ser sincera. Ele tá bem seguro, sabe? Ele não tem medo. Ele não fica... Ai, eu vou quebrar o nenê, sabe? Ele pegou desde o começo. É engraçado que ele falou a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Ele falou, eu tenho que passar segurança pra ela, pra ela se sentir segura. Então, é isso aí. A gente tá com essa coisa na cabeça, assim. E a gente quer fazer isso. Então, esse foi um pouquinho do nosso dia. Eu quero fazer um vídeo também de produtos favoritos. O que ajudou demais pra mim nesses dois primeiros meses. Com relação a ela, com relação à amamentação. Quero fazer um vídeo só sobre amamentação, pra contar a minha experiência. Porque é um pouco engraçado, até. Mas, tá tudo bem. Eu amo. Simplesmente amo amamentar. É a parte mais especial, assim, do dia. Então, tem várias partes especiais do dia. Porque ela amam bastante. Então, vamos falar tchau? É hora de dar tchau? O Rolly tá na coleira. Essa coleira aqui era da Nina. Só que a Nina não usa, né? Porque ela é uma gata. Aí eu coloquei nele. Porque eu quero que ele fique perto de mim o tempo todo. Né, Rolly? Pra não fazer arte. Pra não fazer arte. Fala tchau. Então, fala você, filha. Fala tchau. Bye, babies. Tchau, pessoal. Se você está contente, dê risada. Ha, ha, ha. Se você está contente, quer mostrar a toda gente. Se você está contente, dê risada. Ha, ha, ha. There. Ha, ha, ha.